Eu gostava de, eu não sei como é que eu vou dizer, mas eu gostava de aparecer, vamos fazer assim, sabe? Eu era o cara que fazia os trabalhos, que ia na frente falar, que representava a turma. Gostava de arrancar algumas risadas? Sim, sim. E isso é maravilhoso, né? Eles falavam que eu era engraçado e que isso, aquilo eu nunca me achei, mas assim, diziam, né? Só que eu nunca tive essa cabeça de que, poxa, será que isso pode se transformar na minha profissão? Nunca, né? Isso eu com meus 15 anos, nunca tinha pensado nisso. E aí de tanto o pessoal bater nessa tecla, pô João, você tem um jeito, você tem um um trejeito aí que, pô, é bacana, por que você não faz teatro? E eu ficava, teatro? O que que é isso, né? Eu não tinha nem ideia do que que era, né? E tem quantos anos? Com 15 anos, eu gostava de cinema, gostava muito de ir no cinema, mas teatro, nem nunca tinha ido assistir, sabe? Nunca foi uma arte muito presente assim na minha família, né? A música, a literatura... Ninguém da sua família nunca esteve envolvido, não? Nunca, nunca. Com teatro, não. É interessante, eu acho muito interessante quando alguém desperta um certo prazer ou vontade de algo que ele não tem influência em casa, que é algo bem de dentro, né, cara? Foi muito de dentro, cara. Não que não seja também de dentro uma pessoa que já tenha influência em casa, mas eu acho muito interessante quando a pessoa desperta nela, né? Sim. Eu também não tenho nada, ninguém, minha família é jornalista, não, tal, nada não. Sim, sim. É, eu posso dizer que eu tenho, assim, influências artísticas em casa porque meu pai, por exemplo, é um cara que sempre leu muito, sempre me incentivou a ler, então assim... E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal